Música Nesta terça-feira, Lajado vive um momento histórico. A tocha olímpica passará pela cidade. O símbolo chega às 10h53 e permanecerá até às 11h49. Há meses, atividades são preparadas por uma comissão que tem representantes de todas as secretarias. Entre os escolhidos para conduzirem a tocha pela cidade está o patinador Marcel Stirmer, considerado o melhor patinador da história brasileira. O professor de Educação Física Adilvo Batiste, que atua no Centro Esportivo Municipal Mário Lamper, nos projetos sociais da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, há duas décadas, também participará do revezamento. Além deles, quem também participará deste revezamento é o professor de Educação Física Daniel Sem, que leciona na Escola Municipal São José de Conventos. Desde às 9h, apresentações artísticas ocorrerão no Parque Professor Teobaldo Dic. A tocha será recebida no Monumento dos Imigrantes, na Avenida Senador Alberto Pasqualini, indo até a Júlio de Castilhos. Na contramão, vai até a Saldanha Marinho, onde muda para Benjamin Constant. Seguirá até a Praça do Chafariz, depois Praça da Matriz, indo à Casa de Cultura e retornando a Júlio de Castilhos, até a Santos Filho, que é a rua que direciona para o Parque dos Dic, local de encerramento. Todas estas vias estarão interrompidas para trânsito a partir das 4h da madrugada. Antes de chegar a lajeado, a tocha passará por Encantado. Um roteiro com mais de 2 quilômetros foi organizado por uma comissão municipal. Tchau!